Música 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 10 anos fazendo vídeo com o Youtube Eu nunca pensei que vocês Iam querer ver eu tomando banho Não, que falta de privacidade Música Mas tá bom, deixa eu voltar lá pro meu estúdio E terminar essa palhaçada aqui Música Não, olha, que falta de Provacidade, não vou nem arrumar meu Topete, tudo isso daí é Vontade de ver O papi aqui tomando banho Vocês querem ver eu tomando banho Que loucura Já que vocês querem tanto ver eu tomando banho Galera, estamos aqui ó Num simulador De banho E olha só, eu não posso ir no banheiro ali galera Eu não posso na verdade ir no vaso Então, se eu me abaixar Que jogo que é esse cara? Eu vou me abaixar de novo aqui galera Deixa eu ver Nem pra ser um peidinho molhado mano As ideias Deixa eu ligar isso aqui galera Deixa eu ligar esse chuveiro aqui ó Liga, como que liga? Aí ó Tá caindo a água galera Muito, muito vapor Eu gosto de tomar banho quente Não sei vocês Ó Vamos lá galera Deixa o like Deixa o like aí Porque eu tenho que passar sabão Me saboar Boa, muito vapor Diz que tomar banho quente não presta né Mas na boa Se eu me abaixar de novo Uai, ele Que jogo que é esse mano Cada jogo que vocês me vê Desliga Chega Muito vapor aqui Cara do céu Alagou tudo mano Alagou tudo Eu tenho que tirar a tampinha do ralo galera Pô cara Eu quero pegar o cara que Que me indicou esse jogo Olha tem uns cagão ali ó Um cagão Dois cagão Três cagão Quatro cagão mano Eu acho que eu comi pipoca antes de dormir galera Olha lá ó As pipoquinha Cara Eu não sou youtuber Pra jogar um negócio desse não mano Ó Até minha luz aqui desligou mano Alguns momentos depois Tá O que que temos aqui Isso daqui É A lei da atração Não Ó Eu abri Agora como que eu coloco em mim assim O shampoo galera A lei da atração Isso aqui é pra gente ficar É Bem cheiroso Não gostei Tem aqui um shampoo de cabelo Uau Tá Eu posso passar na minha cabeça Eu acho Não Aqui ó Eu acho que dando certo galera Tão passando aqui Que banho bizarro mano Oxi Ficou tudo Caraca mano Vou ter que ligar o chuveiro Olha galera Esse aí sou eu galera Tô peladão tomando banho Ó Vou ligar aqui mano Vou ligar Tem que tomar banho É Reset Hair Hã Ai Resetou mano Ah que coisa boa Liga o chuveiro Tá Finalmente né Olha minha mãozinha galera Como que ela é Tá Então esse Eu acabei de entender Que tem uma loção Que eu uso galera Que é essa daqui ó Reset Hair Que é pra tipo É Tudo voltar Tudo voltar Sabe galera Tipo O banho Resetar Digamos assim É O que mais temos aqui Ah Isso aqui que eu precisava Sabonete Não Pega Não Sabonete Cadê o sabonete Nossa Ai o sabonete tá resbalando galera Eu acho que eu tenho que Desligar aqui o chuveiro Ó Sabonetinho Ixi Sabonete Ó Ó Sabonete Nossa Isso daqui galera É uma coisa ruim viu Quando o sabonete cai no chão A gente não consegue mais pegar ele Que que é esse Que negócio que é esse Olha Cheio de aranha mano Ô louco É um Shampoo da surpresa Vou passar aqui Minha aqui ó Vou dar uma viradinha Oxe mano Oxe Oxe Que mais que a gente pode passar aqui Antes de tomar uma duchinha Que que é isso daqui ó Oxe Deu 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 Quem que é esse cara na janela Oxe Caraca mano Alguma coisa aconteceu gente O vaso Vocês viram que deu um negócio Mano Isso aqui Eu nem imaginava galera Que isso aqui fosse acontecer no meu banho Mano juro pra vocês Se eu tô aqui de boa Passando aquele sabonetinho aqui Aqui E a E aí Aparece um cara Desse com dois pepinos Olha isso Dois pepinos no olho Cara eu juro pra vocês mano Que eu Que eu passo mal cara Tá O que mais que eu posso usar aqui Ó Tem umas aranhas ali subindo Que 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 é isso daqui mano Um negócio de dinheiro Que que é isso aqui Uma barrinha de ouro Eu tô peidando Caralho Acabou o partido Não Esse banho aqui Liga o chuveiro Liga 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 Nossa Até o negócio aqui Ficou de ouro Pessoal Eu não sei vocês galera Mas quando eu tô No banho assim Eu fico cantar rolando Ó Tá Mas calma lá galera Tem um cara com os dois pepinão Ali ainda Deixa eu ver o que que eu posso Fazer aqui galera Dá pra pegar Essa loção Que loção que é essa daqui Caraca Tá Caraca Olha isso galera Nossa Se a minha mãe entra no banheiro E vê as coisas voando Aqui ela vai falar Filho de Deus O que que tu tá passando Por que eu tô na banho É o banho mais maluco Que eu já vi as coisas E ficaram Que que é isso Oxi Eu tô vendo meu cabelo mano Não Se abaixa vai Se abaixa Ixi Não dá nem pra ver mano Agora o peidinho ficou molhado Ixi Mano Vocês tão vendo que agora Eu fiquei de ouro Olha isso Meu corpo tá de ouro Cara Nossa Eu não tô entendendo mais nada galera Eu não tô entendendo mais nada Desse jogo aqui cara Um abacaxi Oxi O que que é abacaxi Caraca mano Caraca Caraca Eu só quero sair do banho mano Quero sair do banho Não aguento mais esse banho Oxi O que que é Tá Eu acho que era apenas um pesadelo Tá pessoal Apenas um pesadelo Usei o produto certo Aqui pro meu cabelinho E tá tudo ok Galera Se eu lançar Um shampoo Pra lavar cabelo E pra vocês conseguirem fazer o topete O mesmo topete Que eu tenho Você aí Você compraria o meu shampoo Comenta aqui nesse vídeo Pra eu lançar o shampoo Do papipão Com certeza Esse é o shampoo Mais vendido do mundo Galera O que mais tem aqui Pra eu usar Tá lagando Tudo Isso aqui é bom Hair Ó Quando eu destampo Galera Esse shampoo Dá pra gente ver Que eu sou calvo Nem tenho cabelo Deixa eu colocar a tampa Então É A lei da atração Ó Oxi Esse daqui É uma doideira Esse Vou fechar Não gostei desse O que mais temos aqui Esse daqui É um Hum Uma reflexão Oxi Parece que eu saio Do banho O que que é isso daqui Ó Caraca Mas esse shampoo Aqui tá muito louco Galera O que mais temos aqui De shampoo Que eu posso Tá utilizando Ah Temos o sabonete Que não deu certo Esse daqui Ó Cara Eu não quero esse Não Volta Não quero esse treco Aqui não Mas nem me pagando Cara Revitalizante Dos nervos E da energia É disso que eu quero Ó Passa Ó Libera Ó Passa no corpo Passa na bundinha Aqui ó Passa nas partes íntimas Passa aqui no sovaquinho Sovaquinho Aqui ó Era o simulador de banho Mais bizarro Que eu já vi na vida Vamos desligar um pouco Né gente Muito vapor Muita água Tô até Tô até desperdiçando água Isso aqui é um abacá Abacaxi Ó lá O cara bate Isso aqui é um abacaxi Opa Não era pra estourar o abacaxi Não galera Dá pra passar? Ah Abacaxi É pra colocar nos Pra comer esse abacaxi Poxi Não 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 Caiu tudo galera Não Não posso usar essa loção Olha só galera A loção ali ó Saindo Quando eu uso essa loção O negócio dá ruim O sabonete caiu Agora eu vou ter que chamar minha mãe Mãe Pra pegar o sabonete Oh O que que tem ali na porta galera Foca ali a produção na porta Tem um monte de linguiça As ideias Chega O que que eu posso Eu quero jogar isso aqui fora Joga Aí ó Fora Beleza Será que eu consigo acertar o vaso galera Eu acho que é isso que eu tenho que fazer Ó Vai Ah Isso aqui tava Tava Nervoso mano Vamos pegar aqui ó Ups Eu vou jogar ele galera Basicamente Ali fora galera Vai Não Pra ir Cair no No vaso Mano Eu acho que tem que jogar no vaso isso daí Vai Que cara porco hein mano Claramente dá pra ver que ele é um porco É Não vou conseguir Não vou conseguir não Ah Ah Tem a de aranha Eu posso pegar ali galera ó Colocar um Um tampão Nossa Mas ele vai alagar né Nossa gente Coloquei um tampão Caraca Tô causando uma tsunami Eu sempre quis tomar um banho assim galera Cara Imagina Um banho que a água vai até no teu Até na tua cabeça Nossa Tá subindo galera Tô transbordando Tô transbordando tudo Caraca Eu quero sabonete Vai 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 Lava 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 Nossa Deixa eu parar Mano Imagina só Você tomar um banho em água Ficar até aqui ó É o banho mais louco que eu já vi mano Vamos ligar ó Lava lava Um Lava dois Cadê o abacaxi? Não consigo ver nada mano Eu sei que eu tô Tô causando uma tsunami aqui galera Nossa Eu não sei nadar não gente Caraca O banheiro tá transbordando gente Que banheiro maluco Caraca Que banho maluco Um abacaxi Não sei o que Nossa galera Tô ficando doidão nesse banho Doidaço Doidaço Desliguei Caraca galera Transbordando água Pra fora do Do banho Caraca Do box Eu acho que eu posso pegar e tirar o tampão ó Aí ó Que alívio Que alívio galera Mas eu praticamente transbordei O banheiro E como vocês podem ver pessoal O que que tem ali nessa porta será? Por que se for me recomendar esse jogo cara? Tá Eu quero fazer o seguinte galera Tirar essa teia que tá aqui O que que é isso aqui? Uma estrela Isso aqui Vamos tirar isso aqui Vamos Ah vamos ensabuar né galera Aqui ó Ó Oxi O que aconteceu comigo agora? Nossa agora eu fiquei doidão Vai Oxi Cagou E agora? Nossa galera Fiquei doidão Tô entendendo mais nada galera Disso aqui Nossa senhora Nossa senhora Que coisa bizarra Que coisa Oxi Oxi galera Olha que eu posso passar pra tomar banho Virei uma carne O que que é isso daqui? Tá beleza Eu tenho como Eu fico invertido aí Tem como me lavar? Aqui eu tô conseguindo ver o meu corpo galera Caraca Que coisa bizarra Gente Basicamente O que aconteceu? É Eu usei alguma loção Alguma poção no meu banho Que a tela ficou invertida Foi isso que aconteceu Eu não sei agora mais voltar ao normal Véi Alguns momentos depois Tá galera Eu consegui achar alguma forma de voltar aqui esse jogo E olha só Isso daqui ó Quando a gente abre Fica um espelho Né? Fica parecendo um espelho E olha o que que eu posso fazer ó Tive essa ideia ó Ó De novo vai Ah mano Fazer um totô se olhando no espelho mano Essa aqui foi boa Caraca Deixa eu fazer o seguinte pessoal Isso Fecha o espelho Ótimo Eu não sei por que que eu vou fazer isso Você é maluco é? Eu quero fazer alguns experimentos Diferentes Agora tudo vai virar ouro Tudo 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 Será que inclusive até o meu Cago Oxi De ouro mano Ah eu queria fazer um Totôzão assim de ouro mano Imagina Que interessante Vai Joga no No banheiro Ai galera Eu tenho que acertar o vaso Esse que vai ser meu objetivo Oxi Caraca Vai Caiu Saiu um arco-íris mano Caraca E ainda tem uma placa ali Que fala que não pode fazer isso Tá Mas eu quero pegar esse negócio ali Como que eu vou pegar esse negócio galera Como? Oxi Oxi Passei um puro voodoo Caraca Caraca Meu Deus Que banho maluco O que que vai acontecer comigo gente? É É Basicamente galera Eu não sei qual loção que é essa Que eu usei pra tomar banho Eu só sei que eu fui engolido Por um buraco Negro E Pra onde é que eu fui? Pra onde é que eu fui parar gente? É O jogo fechou Galera Comenta aqui Pra onde é que eu fui parar Depois de ter usado Essa poção E que poção Foi essa Que eu utilizei No meu banho Olha galera É Já vi de tudo aqui nesse youtube Mas ó Fazer vídeo tomando banho Esse daqui Foi o primeiro vídeo Que eu já fiz Na história desse canal Deixa o like aí Se inscreva aí Pra mais vídeos como esse E qual Próximo vídeo Vocês gostariam Que eu fizesse? Vamos ver O que vocês vão comentar Eu vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto aí família Tchau tchau Agora eu vou lá continuar meu banho Porque nem consegui tomar banho direito